Música Nós queremos celebrar Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Mãe de Deus. Nós conhecemos a história da nossa igreja, nós mergulhamos na história deste povo tão fiel. E a história registra de vez em quando a presença de Maria, a Mãe do Senhor, sempre nos trazendo os recados do céu. Pois foi também assim que por volta de 1717, lá em Guaratinguetá, através de uma festa tão simples, o conde de Assumar, que era o chefe governador da província, ia passar naquela cidade. E então, três pescadores se aventuraram na pesca, procurando o melhor peixe para aquele homem grande ser servido no banquete. Mas eles passaram tempos e tempos e não conseguiram nada. A noite chegava, a tristeza os abatia. De repente, um dos pescadores jogou a rede e encontrou a cabeça de uma imagem. Ficaram impressionados, mas por quê? Apenas a cabeça de uma imagem? Mas, bem mais distante daquele local, jogou novamente a rede. E aí ela trouxe o corpo da imagem. É uma imagem de terra cota, preta, pelo tempo, dentro das águas. E eles ficaram felizes. E depois de encontrarem a imagem por completa, aí a pescaria foi de uma fartura muito grande. Eles voltaram contentes. Não só por causa dos peixes, mas por causa da imagem. E logo, meus amados e minhas amadas, o povo acorreu à casa de um deles, onde a imagem ficou, para rezar o terço, para cantar os louvores a Deus. Cada dia que passava, mais as pessoas se aproximavam e começaram a chamar Nossa Senhora Aparecida. Não foi a aparição de Nossa Senhora, como em Fátima ou Lourdes, mas ela se fez presente naquela imagem negra de terra cota. Vamos pedir a Deus, pelos méritos de Maria, Senhora da Conceição, que abençoe o Brasil e nos faça cada vez mais irmãos e amigos. E muito obrigado!